Por um instante senti um brilho Minha boca sorriu involuntariamente Minha boca sorriu Por um instante senti um brilho Minha boca sorriu involuntariamente Minha boca sorriu Minha boca sorriu Sente, não finge, vai, segue, corre, adiante, firme, reto Concisa a luz, não distante Você não viu, mas eu entendo Você não viu, mas eu entendo É impressionante, tamanha a chama Você não sente, você não crê Mas eu sinto, desconcertante, enrolado, drama, você não entende Mas eu sinto, desconcertante, enrolado, drama, você não entende Mas eu... Quase apaga, mas sempre acende Não apaga mais Acende Quase apaga, mas sempre acende Não apaga mais Acende Mas eu sinto, desconcertante, enrolado, drama, você não entende Mas eu sinto, desconcertante, enrolado, drama, você não entende Até a próxima E até a próxima